Mas aí, logo em seguida, na rua ali onde eu morava, tinha uma gurizada que jogava bola, que fazia as brincadeiras e tal. E, ao sábado à tarde, um dos meninos que tocava violão durante os encontros religiosos, montou um grupinho para tocar no sábado à tarde. E eles fizeram uma bateria de lata. Pegaram um tonel, botaram aqueles tapetes que é a cor de uma vaca, eles botaram como a pele do bumbo, fizeram um pedal de bateria, ganharam um tambor, botaram uma resistência de chuveiro em cima, virou uma caixa, ganharam um prato todo rebentado, fizeram uma estante. Então, era um prato, uma caixa e um bumbo. E foi que até um dia, de tanto eu insistir, eles me deixaram tocar, porque eu era mais novo. A turminha que tocava tinha início, os 15, 16, já eram os adolescentes. E eu era o piá, né? Eu tinha lá meus 12 anos, até que um determinado dia ele me deixou, não, tu vem aqui que eu vou deixar de tocar. E aí eu toquei, comecei aquela função ali. E aí E aí